Fala pessoal, eu sou o Adriano César e esse aqui é o Explorando ao Redor. Saindo aqui do lado do Supermercado Soberano, na Aniceto Varejão, e hoje vamos percorrer a Avenida Presidente Kennedy e mostrar a ciclofaixa em Candeias. Estamos agora na Bernardo Vieira de Melo e vamos acessar a rua Joaquim Marques de Jesus. Vamos entrar agora na Avenida Presidente Kennedy e vamos em direção à Barra de Jangada. Esse pedacinho até o sinal ainda é o bairro de Piedade, após o sinal ali na curva do Sesc, após cruzar a Aniceto Varejão, a gente já acessa o bairro de Candeias. Temos aí à direita a ciclofaixa de Jaboatão, que liga Piedade e vai até Barra de Jangada e emenda com a ciclovia da Praia do Paiva, na Ponte do Paiva. A nossa frente, rua Aniceto Varejão, rua Doutor Aniceto Varejão. Esse sinal aí à frente é na rua Jangadeiro. Rua Jangadeiro liga a beira-mar de Candeias e vai até o Conjunto Residencial Dom Helder Câmara. Cruzando agora a rua Jangadeiro, que leva até o Dom Helder. A nossa direita, rua Doutor Aniceto Varejão. A nossa direita, o supermercado Mercado Extra de Candeias e cruzamos agora a rua Aníbal Ribeiro Varejão. O horário que eu fiz o vídeo foi mais ou menos umas 7h30 da manhã. O movimento na ciclofaixa ainda era pouco. Mas geralmente a ciclofaixa fica mais movimentada no decorrer do dia. Não vai ter como falar tudo, mostrar tudo, indicar tudo. Mas durante o percurso você vai notar que tem bastante igrejas, bastante comércio, farmácias, escolas, livrarias, supermercados. Tem um bom preço, tem um extra. Alguns pontos eu falo que são mais famosos, mais conhecidos. E quando eu falo as pessoas identificam mais ou menos onde fica. Vamos cruzar agora a Avenida Abdo Cabuz. E segundo o Google Maps, a partir daqui a avenida passa a se chamar Avenida Presidente Castelo Branco. Estamos saindo agora da Avenida Presidente Kennedy e começando a Avenida Castelo Branco, Candeias. Aqui à esquerda, nessa galeria, onde fica a agência dos Correios de Candeias. Mais à frente, à esquerda, temos um bom preço de Candeias. A Avenida Castelo Branco Finais de Semanas e Feriados, a Prefeitura de Jogotão ativa o ciclofaixa e distribui cones em todo o percurso. A Avenida Castelo Branco Finais de Semanas e Feriados, a Prefeitura de Jogotão ativa o ciclofaixa e distribui cones em todo 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 o ciclofaixa. A Avenida Castelo Branco 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 Se inscreva no canal A esquerda a padaria Santo Cristo E cruzando agora a rua Professor Francisco de Melo Que é a rua da árvore Entrando nessa rua esquerda Você vai chegar no local onde acontece Todas as terças-feiras A Feirinha da Sulanca de Candeias A ciclofaixa é bem sinalizada A pista é pintada Tem cones Tem guardas municipais Mas o ideal mesmo é que a prefeitura faça Uma ciclovia Aí sim, é uma obra permanente Com mais segurança Bem mais sinalizada Do que isso aqui A ciclofaixa Atende necessidade de forma temporária Provisória Eu acho que o ideal aqui É fazer uma ciclovia permanente Para atender tanto aqueles que querem curtir A bicicleta como o lazer Outros como o esporte Principalmente as pessoas que usam a bicicleta Como meio de transporte principal No dia a dia Para ir ao trabalho E outras atividades Vamos cruzar agora A rua Capitão Médio Osir Ribeiro É a rua que leva até a UPA De Barra de Jangada Que leva até o Terminal De Barra de Jangada Como vocês estão notando aí no vídeo Após o sinal A faixa A ciclofaixa Passou da direita para a esquerda E agora ela está ali Do lado esquerdo Na faixa do lado esquerdo Aqui da via Aí na frente à direita Verdinho É o Barça e Nome Essa aqui é a curva do Barça e Nome E logo após a curva A gente entra na rua Padre Nestor de Alencar Fazendo novamente outra curva Entramos na Avenida Bernardo Vieira de Mello É a orla de Barra de Jangada Ali na frente A gente tem os prédios Do Nova Barra Aqui à esquerda Nesse areal Onde decolam os paramotores Aqueles que ficam voando Pela Praia de Candeias Praia do Paiva E Barra de Jangada A ciclofaixa A ciclofaixa segue adiante E vai até a Ponte do Paiva Nós vamos nos despedindo Da ciclofaixa E nos despedindo Do vídeo E agradeço a todos Que ficaram até o final Não esqueçam de deixar o like E se inscrever no canal Valeu Fui E se inscrever no canal 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 Tchau, tchau.